e eu me livre tá amarrado de anjo a breve que o olho depois que eu botei os quadros em que eu nunca gravei nenhum vídeo aqui então hoje vai ser uma oportunidade perfeita trazendo para vocês o que com o princípio hoje é pessoal seja muito bem-vindos a mais um vídeo hoje eu trouxe uma coisa para vocês essa caixa surpresa grande vocês gostaram muito da primeira parte eu tava abrindo uma caixa surpresa da shopping só que a primeira só tinha comida e a segunda não queria que viesse comigo só que dessa vez eu comprei uma caixa que vem um monte de coisa da hora como que eu sei que não sei eu tô pensando positivo mas eu sei que não é comida eu peguei uma caixa surpresa que pode vir qualquer coisa qualquer coisa eu só pedi para assim não só não coloca comida eles me fizeram algum questionamento perguntaram quanto que eu calçava perguntaram qual que era meu celular e não sabe realmente o que que eu vou mostrar de declaração essa caixa aqui essa caixa foi cara eu não sei se você quer saber o preço logo você quer ver essa coisa primeiro depois não ver ver aí depois você me fala tá cuidado frágil eu tô amando muito cuidado ó ó olha você pega como a gente sempre faz tá vamos lá vamos lá manda ai meu Deus do céu primeiro item solar motion sensor luz acho que é uma luz de sensor solar tá onde esse aqui olha aqui rapaziada da hora como funciona provavelmente é para botar em ambiente externo será que já tem como é que liga não liga é movimento né eu não sei como funciona tem que um suporte universal que veio que dá hora puxar o nome de ferro o suporte do homem de ferro eu achei que nem fosse eu tenho três opções aqui azul laranja e o preto com ele enfiamos consegui encaixar aqui depois de uma vida a dificuldade deu certinho vai botar no vidro assim eu acho que eu vou para baixo como é que tá na caixa só só botar virado assim é assim é só assim rapaziada mas aí coloca assim assim olha aperta você lá assim aí quando você empurrar eu não confio nisso aqui não é arriscado é arriscado eu não tô confiando isso aqui ó encaixou encaixou deixa a minha mão aqui ó próximo item da caixa surpresa e cabelo aquele suporte grandão vou botar aqui na mesa aí pega o pregador encaixa aqui ó pregador segura o celular meu dia ó enfia aperta rosqueia agora eu vi assim do jeito que você quiser será que vai segurar agora é o homem é ele não segura muito pesado será que o meu celular muito pesado pronto para assistir o YouTube esse aqui eu não sei se vai ser útil para mim até agora o mais útil foi o do carro do carro realmente eu vou usar agora esse aqui eu acho que eu vou vou dar de presente para mim você quer é não gostou agora entendi porque perguntaram qualquer um do celular mandaram para mim olha uma capinha iPhone 12 Pro Max silicone case malada gostei dessa caixinha caixinha tá vindo coisas úteis suporte de carro uma capinha a minha é parecida tem um pouco só que essa nova que chegou aqui tem o símbolo da maçã mais do lado olha gostoso pegada dela só que olha aqui do lado né e o dejeitinho tá queimar mas eu gostei eu vou pegar nada que falei eu vou botar esse pouco só que me gostei o que eu mais gostei até agora foi ele foi o celular kit completo para quem não sabe eu vou dar um spoiler esse vídeo não saiu mas eu só fiz um passeio de lanche que eu sei se meu vídeo dá para mim então eu tô gravando um vídeo todo assim ó nosso áudio deve estar horrível rapaziada rapaziada eu espero que o ódio esteja ficando bom porque eu esqueci o microfone pendurado eu sou um animal desculpa rapaziada beijinho para você ver a película 3d aqui rapaziada pode tirar não eu fui começar a tirar aqui do ruim olha aqui vou levar alguém especializado ou quando eu ver o felipe eu peço para ele botar ele sabe botar não mas ele sabe vai dar certinho capinha nova película vamos lá próximo ele tem agora eu mesmo que vou pegar porque abrindo agora está segurando o microfone está segurando eita festa que é grande eu achei legal que aqui tudo veio bem embalado é bonita lanterna de led olha tem uma lanterna de leite e abrigo lado errado avelino gente que quis minha lança a lanterna não funciona a bateria tá aqui e veio com um carregador que eu acho que dá para carregar no carro nossa quando a gente for no bosque eu vou lá no cemitério cemitério não no bosque de noite aí meninas tudo bom vocês estão focando pode daqui a lanterna beleza muito linda supimpa qual é o jeito certo ela tem um negócio da hora aqui que eu tava testando olha aqui na parede aqui na parede ó que que ela faz que louco nossa que é bom para para caçar assim eu acho que eu acho que tem um pescado do avião tá ligado legal legal hoje tem outros modos nossa caixinha surpresa vem muita coisa da hora velho sério vou deixar de enfeite meu deus eu não pronto para o outro bem feito ai gostei mais leite tem muita coisa vem caraca é deus reais né essa lanterna é esse do cara a lanterna é barata e a capeta mobile phone screen magnifier que que é isso ele aumenta a tela o que quando vai ver um cinema no meu celular como é que abre suporte e conseguiu depois de muito tempo aqui ó descobriu tá né e aí você encaixa o celular aqui ó lá vamos ver vamos testar agora funcionou funcionou vocês estão vendo aumentado olha a diferença tamanho que tá de verdade não sei se vale a pena perder mil reais funciona é da hora é da hora não sei quanto que eu vou usar mas é divertido vou mostrar para você veio isso daqui dentro de uma embalagem Zinho encaixa isso aqui foi encaixa no celular e pinda é só isso que tem um botão olha já funciona legal olha tá chegando o ventinho e tá dando vento no microfone aqui só que o ruim editar a senha né qual eu tenho que arrastar eu tô traumatizado que o drone quase arrastou meu dedo ah não dói não mas aí como é que eu vou arrastar para cima antes rede social eu quero abrir o WhatsApp deixa eu abrir ai meu dedo ai isso aqui não tá não tá dando certo aqui mas eu gostei próximo item tem mais coisa que que é isso aqui um rato aqui dentro e o cabelo meu cabelo rapazinha olha da vampira aí eu tava querendo saber como seria meu cabelo grande eu já não vou deixar eu vou cortar para pedir like mas como é que vocês mulher consegue a cabeça ficou mais pesada aqui ó pronto vamos para o próximo último é o último esse ó Deus me livre tá amarrado de anjo olha eu peguei uma prévia aqui ó olho olho tu é doido meu parceiro eu tô com medo amarrado de anjo gente pelo amor de Deus vou fazer uma oração para essa pessoa que montar essa garrafa surpresa aqui não é a momo é a momo ai que leste bifei que lindeza meu Deus do céu ai sexy sem ter lugar Oi gente no vídeo de hoje hoje eu vou ensinar vocês como assustar umas três casas e rapaziada dá medo negócio desse meu filho apaga a luz aí sim dá muito medo você tem no escuro de madrugada você é louco vamos assustar alguém comenta aí quem vocês querem que eu assiste e eu tenho que assustar alguém antes desse vídeo sair a porta abriu sozinha deu menino segura e veio bastante coisa nessas caixas surpresas eu gostei foi da hora foi divertido não é mesmo se você gostou dessa caixa por favor deixa o like se inscreve no canal comenta mais coisas para trazer aqui eu gostei muito de ter comprado essa caixa surpresa na shopping porque essa realmente eu senti que valeu a pena pelos itens não valeu 200 reais não valeu mas eu acho que eu acho que tipo assim isso aqui deve ser sei lá só isso aqui dá seus 30 não sei a lanterna chega tá quente lanterna chega a máscara eu não sei nem tenho noção de quanto que é uma máscara assim mas enfim rapaziada essa foi a caixa surpresa que eu comprei na shopping eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo clica no like se inscreve no canal para receber as notificações dos próximos vídeos é um vídeo mais do outro que o outro não é mesmo então é isso aí eu vou ir embora com o óculos da shopping malado não é do alok da shopping se você não viu os vídeos passados você não tá entendendo nada eu comprei tudo que os inscritos mandaram eu comprei tipo sei lá o óculos da log um smartwatch comenta coisa para comprar na shopping também muito obrigado valeu até a próxima foi